Queridos, eu vou encerrar o programa agora, mas eu quero que você tire um tempo pra você, pra você refletir nessas palavras. São palavras escritas pelo padre Silvio de Barros, do Rio de Janeiro, e é uma mensagem que tá rodando os celulares do Brasil todo, né? E diz assim, presta atenção. Um garoto segurava em suas mãos duas maçãs. Aí o pai dele se aproximou e falou assim, filho, poderia me dar uma dessas maçãs aí pro pai? Aí o menino então levantou os olhos pro pai durante alguns segundos e subitamente ele mordeu as duas maçãs. Aí o pai então chateado, né, com a atitude do filho, desfez o sorriso, enquanto tentava não demonstrar a sua decepção. Seu filho logo lhe entregou uma das maçãs mordidas. Aí o menino disse assim, olha, papai, pode comer essa daí, porque eu já experimentei as duas, mas essa daí que eu te dei é mais doce. Resumindo, retarde o julgamento sobre as pessoas, dê aos outros o privilégio de poder se explicar. Mesmo que a ação pareça errada, o motivo pode ser certo, tá?